Próxima terça, sete e meia da noite. Uma festa com um adolescente sempre tem muitas emoções fortes. Julieta! Uma jovem decepcionada consigo mesma e cheia de culpa. Todo mundo pra fora do bar! De preto! Coco! Cadê você, Cat Noir? O show já começou! Juleika Kofen. Esse é o Miraculous do Tigre. E vença o melhor. Fogo! Assista esse episódio duas vezes seguidas.